Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, vai lá embaixo aí, ó, se inscreve no canal e já deixa o like, beleza? E se você quer ajudar e pode ajudar ainda mais o canal, vai lá no botão, tá do lado de se inscrever-se, seja membro, beleza? Beleza? Galera, um amigo aí, um guerreiro aí comentou aí num tópico aí pra fazer num vídeo aí, eu achei bem bacana. Qual que foi a mudança mais cara e a mudança mais barata que o pessoal já fez aí? Eu quis trazer isso pro vídeo pra falar a minha hoje, né? Hoje é dia 20 do 6 de 2021, até hoje por enquanto. Eu quero falar a minha mudança mais barata e a mudança mais cara que a gente já fez, né? E eu quero que você deixe aí nos comentários, sem medo de críticas aí, com às vezes um ou outro aí que vai lá. Galera, se for alguém aí comentar nos seus comentários aí um valor muito estratosférico, fica... fica meio cabreiro. Então vamos lá, galera. A mudança mais barata que a gente já fez foi uma logo quando a gente começou, que foi a minha primeira mudança, né? A gente nem sabia cobrar mudança ainda. A gente tava muito ainda preso ao serviço de porta-a-porta que a gente fazia, que ganhava R$16,00 por nota, isso é um absurdo, né? Rodava pra caramba. Então minha primeira mudança, a gente cobrou os incríveis R$130,00, galera. R$130,00 a mudança. A gente pá, achou que tava ganhando pra caramba comparado ao porta-a-porta. Realmente, era uma distância de... acho que um quilômetro, uma coisa assim, né? Eu cobrei um absurdo um valor desse, porque eu falei, pô mano, no porta-a-porta eu tinha que buscar a carga que já era às vezes 20km de distância. E quando eu vim entregar, rodava mais que um por R$16,00 e ainda tinha que carregar. Isso era R$130,00, né? Na minha cabeça. Não sabia como é que funcionava o mundo de mudanças, né? É... E se você tá cobrando mais ou menos os preços, eu vou deixar meu outro vídeo aí, ó. Vai aparecer um card aqui em cima e eu vou deixar no final desse vídeo, se você sabe cobrar mudança. Beleza? Aqui lá eu falo uns detalhes que você tem que se atentar. Mas o mais importante é o tempo que você tem que se atentar. Beleza? A gente ia entregar uma nota, saía do caminhão para já entregar. E a mudança não. A mudança demora. Então você tem que cobrar pelo tempo. Beleza? Essa foi minha mudança mais barata, R$130,00. Nossa, foi muito barato. E a minha mudança mais cara que eu já fiz até hoje, a que eu cobrei de maior valor, não quer dizer a que mais sobrou, né? Mas a que mais... a que custou mais caro pro cliente foi uma que eu cobrei R$3.600,00. R$3.600,00. Beleza? Essa foi a mudança mais cara, foi uma viaginha que a gente fez, né? Aí com serviço de ajudante e tal. Aí ficou neste valor. Foi a mudança mais cara que eu já fiz. Beleza? Galera, eu quero... eu tô curioso pra saber de vocês. Deixa aí nos comentários. Beleza? Galera, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis! É nóis! É nóis! É! É nóis! É nóis! É nóis! Obrigado.